Uma grávida de risco foi transferida do Hospital de Santa Maria para o privado. A medida contraria, assim, o anunciado pelo Centro Hospitalar e pelo próprio Ministro da Saúde quanto a transferências de grávidas apenas de baixo risco. Terá sido na última quarta-feira que uma grávida com diabetes gestacional foi transferida para um hospital privado também em Lisboa. Um processo que já está a acontecer nos últimos dias devido à falta de médicos para completar as escalas no Santa Maria, mas a grande diferença passa por esta grávida ser de risco. De acordo com o Jornal Público desta sexta-feira, a decisão de transferir do Hospital de Santa Maria para a Cuf Descobertas contraria o que foi anunciado pelo Centro Hospitalar no domingo e corroborado pelo Ministro da Saúde. Manuel Pizarro deixava claro ainda esta semana que os encaminhamentos programados e temporários se destinavam apenas a grávidas de baixo risco referenciadas. Fontes do Hospital de Santa Maria disseram ao Jornal que foi dada a indicação não escrita por parte do Diretor de Serviço da Obstetrícia para incluir nas listas de transferências para as unidades hospitalares privadas mulheres com diabetes gestacional controlada. Questionado pelo Jornal sobre se tinham sido alterados os critérios de indicações clínicas, o hospital respondeu. Por questões éticas e legais, o Centro Hospitalar não fornece dados de casos individuais. Podemos apenas garantir que os requisitos clínicos e de segurança são escrupulosamente analisados e cumpridos em todos os encaminhamentos articulados com unidades privadas, sendo essas decisões tomadas em estreita articulação entre médicos e instituições envolvidas e com o Instituto Nacional de Emergência Médica. Este processo de encaminhamento tem sido normal nos últimos dias. O hospital Cuf Descobertas tem estado a receber grávidas encaminhadas pelo Santa Maria e na terça-feira de manhã até já tinha dado a entrada uma outra mulher com indicação desta vez para a indução de parto. E essa transferência motivou até uma comunicação por parte das duas obstetras que estavam de escala para o coordenador de serviço, alertando para a falta de clínicos para manter a segurança e as boas práticas exigidas.